Rapidamente, minha gente, rapidamente, qual é o assunto do dia? Qual é o assunto do dia? Claro, todo mundo sabe, tá aí na preocupação, nas antenas, nos radares de todo mundo. Ninguém fala em outra coisa, ninguém, absolutamente ninguém, especialmente quem tem filho pequeno. Quer ver? Solta o som. Eu lá quero saber de mensalã. Pessoal, bota aí, bota a mulher gritando aí com frio. Isso aí, a Disney confirmou ontem, vai gravar a continuação de Frozen. Pô, o pessoal com frio canta mesmo. Congela meu pé aí pra tu ver. Saiu aí o anúncio, finalmente, oficialmente, as minhas pequenas, Catarina e Valentina, já sabiam há tempo, sabiam de tudo. Mas ontem a Disney anunciou, você papai, você mamãe, prepare seu tintim, mais aqueles vestidinhos, mais aquelas roupinhas, mais aqueles arquinhos, mais tudo aquilo. Porque a mulher tá chegando. A previsão do tempo, inverno anunciado, lê aqui no texto do G1. Escreveu a empresa Disney em seu Twitter. Previsão do tempo, inverno anunciado. Vem aí, ó, a saga das irmãs Ana e Elza. Olha aí, que maravilha. Anuncio ontem no Twitter, nesta segunda-feira, que vem aí a suíte, a suíte, a sequência do maior sucesso de bilheteria dos filmes infantis de todos os tempos. Nem a Barbie resistiu, as irmãs congeladas. Nem a Barbie, o fenômeno Barbie. É isso, minha gente. Você, mamãe, você, papai, que tá no carro agora levando o filho pra escola, saiba que vem aí Frozen nº 2. Sobe o som um pouquinho mais. Olha que maravilha. Pensar que alguém tá sintonizado agora na Band News FM, no Café com Jornal, na Band News TV, pra ouvir uma notícia séria, uma coisa séria, um comentarista consequente. E aí eu ouvi isso. Mas vem cá, que condições eu tenho de ser comentarista sério, consequente? Ou qualquer um de vocês, contribuintes, pessoas pensantes, cidadãos pensantes, diante das coisas que o noticiário chamado sério coloca diante de nós todos os dias. Vejam só, ontem tivemos uma sessão na CPI da Petrobras. Eu tô aqui, desde os tempos imemoriais, repercutindo opiniões de ouvintes e de espectadores nossos, de que essa CPI é um circo. Como todas as CPIs no Congresso Nacional, quando não se prestam a achar que isso de parlamentares em cima de setores que estão sendo pretensamente ou supostamente investigados. Já houve muitos casos. Aquele esquema, CPI da roleta de ônibus. Olha, se o senhor não me der aqui uma grana, vamos chamar assim, pro partido, pra campanha, eu vou intimar o senhor aqui pra depor na CPI da roleta de ônibus. CPI do aerosol. Olha, eu vou chamar você e não vou chamar seu concorrente, me dá aí um troço e tal. CPIs servem pra isso. Pra circo, pra picadeiro, pra palanque, pra oba-oba, pra bravata, pra palhaçada. Mostrem-me uma CPI que resultou em alguma coisa consistente e eu direi, tá aí a exceção que confirma a regra. Porque a regra é essa, a gente sabe. Aliás, duas CPIs da Petrobras funcionaram no ano passado. Alguém é capaz de se lembrar de alguma coisa que tenham produzido? Não satisfeitos, criaram a terceira. Por quê? O objetivo da CPI da Petrobras, tá dito desde o início por muita gente, é criar um ambiente de tumulto político em torno da Operação Lava Jato. Então vamos dividir as coisas. Negros e solimões. De um lado, você tem a Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, conduzida pela Justiça Federal do Paraná, que vai, aliás, pronunciar as primeiras condenações agora, esses dias. As primeiras condenações vão sair agora. Vejam que tá andando com uma razoável celeridade. A Operação começou ano passado. A Operação Lava Jato começou em março do ano passado. Em um ano, começarão a ser expedidas, emitidas as primeiras sentenças. Não vou nem chamar condenações, mas é certo que serão condenações. Pelos primeiros crimes dos vários, que cada condenado ou cada réu tá sendo julgado. Então, daqui a pouco, a sociedade brasileira começará a receber da Justiça Federal do Paraná, o desfecho inicial, né, chamemos assim, dos primeiros processos relacionados aos primeiros crimes, cujo julgamento já tá claro na cabeça dos juízes. E o couro vai comer. A Operação Lava Jato conseguiu um conjunto, um acervo de delações premiadas, que a Justiça brasileira jamais viu. Avançou na obtenção de provas em casos de corrupção envolvendo o alto escalão da política, do empresariado, do mundo estatal, que nenhuma outra operação conseguiu. Derrubou um a um todos os argumentos e recursos a tribunais superiores, movidos por grandes, os maiores, os mais competentes e caros advogados do Brasil. Manteve na cadeia, também, graças à resistência a esses recursos, meu Deus, uma quantidade de figurões que nós jamais vimos, nós jamais vimos. Preservou até aqui, com assombrosa resistência e talento e competência, a operação dos muitos ataques que a gente sabe que são deflagrados contra quem quer que queira enfrentar o castelo, o poderoso esquema de corrupção no Brasil, porque ele envolve o capital, ele envolve o político e ele envolve o Estado. Três forças impressionantes em qualquer sociedade. Essas três forças se juntam aqui no Brasil para formar as catedrais de corrupção que nós conhecemos, das quais apenas uma é a Petrobras. Petrobras é apenas uma, vem muito mais coisa por aí. Pois bem, essa operação está caminhando. Ela é de absoluto interesse da sociedade brasileira. Nós temos que preservar a Operação Lava Jato. Um dos alvos importantes da Operação Lava Jato é o mundo político. Por quê? Porque é o mundo político que dá indicação e respaldo ao executivo corrupto da estatal que faz os acordos que faz com o capital, ponto. É assim que funciona. Não fosse o respaldo político e os ladrões da Petrobras, do quadro profissional da Petrobras, que não foram poucos e muitos ainda lá estão, não estariam nos seus cargos. Não sobreviveriam. O Barusco não ficaria 20 anos. O Paulo Roberto Costa, o não sei o que, Duque, Barão, Príncipe, aquele... Não ficariam. Então, o alvo são os políticos também. O que querem fazer, então, os políticos? Tumultuar. Criar problema. Dizer que isso é um processo partidário. É um processo eleitoral. É segundo turno, é terceiro turno, é não sei o que. Coxinha, tucano, é isso, é petista, petralha. Não é nada disso, minha gente. O que interessa para nós é a Operação Lava Jato na sua forma mais pura, jurídica, processual. É isso que interessa. É o que está lá em Curitiba e agora desagou um braço para o Supremo Tribunal Federal. É o que está botando na LIDE. Botou ontem dois governadores, mais o ex-governador Sérgio Cabral e vai botar mais gente. É quem fez conexões com países, com promotorias de países como a Holanda, como Estados Unidos. Outros países que estão aí, agora há promotores a caminho da França para ver a conexão entre Lava Jato e o escândalo que estourou no HSBC na Suíça. Vão passar em Paris para ver... Ou seja, as ramificações que nos interessam como cidadãos são enormes. E é isso que nos interessa preservar. Pois bem, ontem essa CPI da Petrobras, essa palhaçada, esse circo, viveu mais uma sessão de casa lotada com picadeiro e tal. Foi para lá o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, no que eles estão chamando de depoimento. E não houve depoimento algum. O Eduardo Cunha fez um discurso. E também não foi um discurso esclarecedor, foi um discurso, enfim, político. Um discurso de contra-ataque. Um discurso de agressão ao Procurador-Geral da República. Agressão, que eu digo no sentido do tom e tal. Não foi desrespeitoso, foi duro. No qual o Eduardo Cunha expressou seus pontos de vista, suas opiniões, que tem todo o direito de fazer. Ele tem todo o direito, enquanto não houver prova contra ele, de dizer que é inocente. De dizer que a manipulação, que houve isso, que foi aquilo. Que a lista do Janot foi selecionada para criar constrangimentos ao Congresso. Ou seja, tentar atacar a Operação Lava Jato por aquilo que ela produziu no campo político. Isso é um direito dele, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. E ele, aliás, está se defendendo com razoável competência. Mas a CPI não era o plenário para esse troço. E ainda que fosse, ele deveria tentar fazer isso na CPI. E ser aparteado pelos membros da CPI, questionado. O senhor Eduardo Cunha, desculpe, o senhor não está aqui para fazer discurso político de ataque ao Procurador-Geral da República. Ou ainda que o faça, o senhor tem que ser questionado pelo que está nas acusações. Pelo que está na Operação Lava Jato. Pelo que está na delação premiada. É para isso que serve a CPI. É de inquérito. Não é de congraçamento. Então, não só o Cunha foi para lá fazer o papel que ele tem o direito de fazer, mas que a CPI deveria contestar. Como pior ainda o que se viu depois. Que só faltaram se beijar de língua. Os deputados da CPI com o depoente. Aplausos, ovação, abraços, solidariedade. Agora, o que é isso? Não há nada pior. Não há nada pior para a seriedade, para a compostura de uma CPI do que uma homenagem, um congraçamento, um aplauso, uma ovação. Não é esse o tipo de ambiente, não é esse o tipo de espaço onde coisas desse tipo de convescote tem que acontecer. Tenho menos a criticar o deputado Eduardo Cunha, que está ali fazendo o seu papel, e muito mais, quase que exclusivamente, a esse picadeiro constrangedor ao qual estamos submetidos. Vamos nessa, minha gente.